É, mas eu não coloquei tudo não. Eu também não coloquei tudo. Ainda bem que eu falei pra vocês irem tirando. É. Agora tem que comprar. Deixa que eu vou... Eu ganhei 144. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá, quantos dots tem aí? Vamos lá. Tem um só. Eu vou comprar. Tem cada equipamento por enquanto. Calma aí, compra aí. Ah, não, mas eu tenho. Pera aí, mas deixa eu adicionar. Pera aí, pera aí. Ah, você já tem, tá. Eu tenho. Já chamei um dots. Medidura EMF, eu já vi que é bom ter dois. Então eu vou comprar mais um. Eu já tenho também, cara. Termômetro. Termômetro não tem. Não tem? Tenho ou não? Eu tenho dois. Eu tenho dois. Tá, vou comprar outro. EMF. Deve escapar. Testemunhar. Testemunhar. Ixi. Leslie Harris. É só a caçada que vai ser três. Esse de escapar da caçada é meio tenso. Nossa. Na outra partida a gente já zera o termômetro. Agora a gente tem três. Tô levando o EMF, o Johnny leva o termômetro. E o Kazumi leva, por favor, uma lanterna UV. Aí a gente pode cobrir três tipos de pista estando lá. Isso. Boa. Não esqueçam a câmera fotográfica, hein. Tá, cada um tem uma daí, né? É, eu tô sem. Eu tô com o termômetro. Eu tô levando. Vamos lá. Ô, o osso aqui. Vou tirar a foto. Já achou, ô louco. Tem que acender a luz. Deixa eu ver esse aqui embaixo. Impressão digital aqui na porta da garagem. Opa. Já tirou a foto aí. Já tirou? Eu não tirei, não. Alguém tirou? Tira a foto rápida lá. Tirou, tirou. Kazumi tirou. Show. Ó, aqui embaixo no porão. Opa, tem um tarô. Beleza. Tira a foto. Aqui embaixo não vi tem pra outro abaixo. E não tem gerador. Tem na garagem. Aqui na garagem. Aqui. Tá na garagem? Cende pra nós aí, fazendo favor. Acendeu? Não, não. É pra vir aqui na garagem. Que... Precisamos achar o gerador. Aê! Tava onde? Na garagem? Na garagem. No fundo dela. Quando eu entrei aqui na garagem, tava dando nove graus. Isso é um bom sinal. Então. Só que agora tá treze. A porta da tua marca. Dez. A porta da tua marca e ela tava meio aberta. Não, tá quente aqui. Não, nove. Pode ser aqui. É aqui pra entrada. Entra aqui na entrada. Quatorze. Onze. Não, não é aqui não. Tô vendo a marca ali. Não é aqui não. Não é aqui. Se quiser apagar essa luz aí... Ah, a marca. Oito graus. Nove graus. É aqui. Ele tá zanzando por aqui. Tá perambulando... Perambulando por aqui. Nessa área aqui. Que agora aqui tá quente. Mas... Olha lá, ó. MF5. Aonde, onde? Na garagem aqui. Já deu a impressão digital e MF5. É, temperatura tá quatorze. Quatorze, temperatura. Dezoito. Aí, dezoito. Mas se deu os sete graus... Ele tá perambulando por aqui. Ó, aqui no canto da garagem aqui tá dando MF2, ó. Olha que é a temperatura aqui. Peraí. Tô indo aí. Doze. Dez. Não, aqui tava dando dez. Três e agora? Ele tá perambulando por ali mesmo. Nove graus. Tá vendo? Ele tá perambulando. Bom, é a garagem. Dez graus. Dez graus. Eu não acho que é a garagem, não. A garagem tá dando mais temperatura quente do que tudo. As temperaturas mais baixas que eu peguei foram aqui, ó. Dez e sete, dezenove. Opa, opa, opa. Tô na minha frente. Ela... Aonde? Tirou aqui. Aqui na minha frente. Cara, tá difícil. Tá difícil dizer. Pela temperatura tá dando tudo alto. Mas aqui tá dando MF, né? É, é onde tá dando MF. Eu vou deixar o... Eu vou deixar aqui nesse tapete azul o termômetro. Eu vou pegar mais coisa lá porque tá difícil. Não dá pra dizer ainda não. E apagou de novo o... Apagou. Tem que... Apagou o gerador. O gerador é aí. É, é aí mesmo. O resto da casa deixa tudo apagado. É, eu deixei só as luzes pra orientar a gente. Bom, eu vou confiar no MF porque pelo termômetro esquece. Temos um fantasma tropical. Qualquer coisa vocês pegam o ICMF aqui de fora, ICDOTS, e dava lá pra dentro. Porque... Sei lá, não sei. Vou pegar mais câmera. Ué, não tem mais câmera? Ou a gente tem mais trepédio que câmera? Caramba. Cantou. Cantou e apareceu pra mim. É, tá aqui ainda. Deixa eu ver um negócio aqui. Eu tava sem câmera, putz. Nossa, a gente só tem duas câmeras de vídeo. Não, não. Não, já tem uma no tripé lá dentro. E elas estão todas no tripé. Tem uma aí, ó. Tem no meio do caminhão. Não, mas... Ah, tá. Valeu, valeu, valeu. Eu vou colocar... Vou colocar uma aqui, ó. Ela apareceu bem aí onde você tá. Beleza. Vai, a outra... Ah, a outra se esbozeira aqui. Tá bom. Acho que tá cobrando tudo. Ela pega... Ela pega a entrada e o lado aí da garagem. O lado do esquerdo. Opa. Tá. Ah, tem uma aqui também? Peraí, se aquela ali tá pegando aquilo ali tudo... Então essa aqui não precisa. Essa aqui pode ficar mais... Isso aqui pode ficar mais assim, ó. O que que falta? Vocês acharam o tarô? Tá lá na... Na sala, se não me engano. Perto da... Da entrada. Perto da entrada? Isso. Você entrando pela porta à sua direita. Tem uma mesinha. Só as costas, Johnny. Aí. Aí, perto da janela. Ah, tá. Beleza. Tá na minha mão. Ops, caiu. Vai usar agora? Ah, pior que se eu pegar ele, eu tenho que usar. Então eu vou deixar ele lá perto. Mas o ideal é usar isso aqui perto do nocal para se esconder. Tem que ser um nocal que a gente possa se esconder. Então eu vou deixar ele perto de aqui, ó. Aqui tem um armário. Vou deixar ele bem aqui. Pronto. O que que tem, eu? 59 de... 55 tava de... Sanidade. Johnny, 64. Bom, eu não sei mais o que fazer. Vem pro caminhão. Eu tô procurando um negócio de temperatura aqui, mas... Não tá... Tem nenhuma escrita aí. Oi? Tá alta, tá alta. Tá alta, tá alta. Esse livro aqui... Deixa eu te falar. Tem que ficar no local... Isso. Onde cubra... Acho que aqui tá bom. O livro também tem a questão de raio, tá? O ideal é sempre eu colocar no local que o raio em volta dele esteja livre pra facilitar. Eu fico ouvindo o porta abrir e fechar por aqui. Nada de orbe. Nossa, mas tem muita luz acesa nesse lugar aqui, pra quê? Todo mundo tem máquina fotográfica? Sim. Eu tenho. Beleza. Tomei uma pílula, cara. Eu tava com 40. Quais são as evidências que a gente já tem? Impressão, MF5, MF5, MF5 e impressão. Tá, só esses dois, né? Isso. Tô procurando um orbe aqui. Alguém testou o Spirit Box? Não. Alguém quer testar? As duas últimas eu testei. Eu posso testar de novo, mas... Sei lá, alguém às vezes quer. Tá aqui o Spirit Box? Não sei. Deixa eu ver aqui. Não, tá aqui. Pera aí. Tá aqui o Spirit Box. Vou deixar o Spirit Box aqui, ó. Na porta de entrada. Tá aqui na porta de entrada, tá? Beleza. Ela acabou de fazer um... É, eu ouvi também. Como é que é o nome? Por gentileza? Já te falo, pera aí. Leslie Harris. Nível 10 de atividade. Não necessariamente é ataque. Não tá acontecendo nada aqui. Ela deve tá... Ela vai aparecer ou vai falar alguma coisa. Há um bom momento pra usar o Spirit Box. Ih, caiu já. Caiu. Ih, caiu muito. Você está aqui? Leslie Harris. Dê-nos um sinal. Opa, veio um sinal no Discord, cara. É o espírito da Nath. Caramba, aqui. A porta tá mexendo aí. Tá, tá mexendo, sim. Onde você tá? Boa tarde. Boa tarde. Leslie Harris. Vai lá, Nath. Dê-nos um sinal. Não tá nem escutando. Ih. A atividade tá zero. Zero, 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 zero. Você tem o seu signo de risco, tá? Leslie Harris. Sim, senhor. Qual o seu quarto favorito? Eu. Leslie Harris. Você está aqui? Não. Não. O que é um chatão? O que é um chatão? Nível 8. Vai ter alguma coisa aí. Nível 10. Leslie Harris. Você quer que eu pare? Ela vai se manifestar, hein? Pede pra ela dar um... Aparecer ou alguma coisa. Ela apagou aqui o gerador. É, nível 10. Imaginei. Leslie Harris. Dê no seu autógrafo. Isso. Você pode pedir pra ela escrever no livro. É, ela não tá nem escutando, cara. O X não toca. Leslie Harris. Escreva no livro. Não. Não dá nem sinal de vida. Pede... Apareça ou... Dê-nos um sinal, alguma coisa assim. Geralmente funciona. Toda vez que eu pedir pra aparecer, apareceu. Leslie Harris. Apareça. Deixa eu fazer a sua voz, peraí. Leslie Harris. Rapaz, eu sou um ogro, cara. Leslie Harris. Apareça. Uma porta atrás de você. Ó, ó. Opa, opa. Ela escutou agora. Leslie Harris. Que isso. Não. Não vejo o orbe. Opa. Opa, acho, acho que eu vi o Dots. E tipo, foi muito rápido. Como se estivesse com um jatinho na bunda. E se der Dots, o que que seria? Então, esse Dots específico do fantasma cobra a jata, eu não sei qual é. Mas tem um fantasma específico que faz isso. Mas se você marcar a evidência aí, vira o que, Gory? Deixa eu ver, peraí. Mas o Gory, ele só aparece pela câmera. Exatamente, é o Gory. Ah, ele apareceu pra mim aqui. Eu vi quando vocês estavam andando e ele estava na minha frente. Mas eu vou segurar o projetor Dots ainda mais um pouquinho. Foi no Dots que você viu? Não, não. Não foi no Dots. Eu vi a forma física dele. Não, ele aparece em forma física, mas só que pra ver no Dots é só por câmera. Ah, pra ver no Dots é só por câmera, mas ele pode aparecer na forma física dele. Isso. Vocês entendem? Eu vou continuar olhando o Dots aqui porque eu preciso ter certeza. Olha a porta fechando. E aqui, ele só mostra se... Falou, Lucas. Falou, Lucas. Ele só se mostra se não tiver ninguém por perto no Dots. Vixe. Mas eu tenho quase certeza, quando o Roger foi pra trás do carro, na hora que ele estava de costas, eu acho que eu vim indo, tipo, vum, em direção às costas do Roger. Eu acho. É ele 100%. Eu tenho certeza disso. Porque ele raramente é visto longe do local da morte. E ele só ficou ali. Então, marca o Dots mesmo? Pode marcar. É Dots não, é Orb, né? Não, Orb não. Eu acho. Eu tenho quase certeza. Ó. Opa. Tá aqui. Apareceu? Apareceu. Não, mas é nível 2. É nível 1. É bem... Não é nem ataque. Eu quase tive uma lâmpada. Uma 5, Pi. Uma 5, Pi? Agora nós não temos mais... É. Eu já quase tive uma 4, Pi. Ah, ah, ah. Ô, Roger, se você quiser sair da casa, pode sair, porque... Qual que é o outro objetivo que falta? O Roger tá com uma... Fica assado. A sua sanidade é menor, viu, Kazumi? A do Roger tá acima da tua. Cara... Só falta a gente ser caçado. É. Daí é pra forçar caça. É com o tarô. Daí coloca a câmera na cabeça. Mas tem que... Tem que ver... Tipo assim... Começa a caçar mais ou menos aí perto, mas tem que ver o esconderijo, né? O local é o... Foi nessa câmera aqui, ó, Roger, que eu teria visto. Nessa câmera aí, ó. Só que... É... Roger, volta no caminhão pra gente ver se aparece no DOTS agora, porque ele... Era pra aparecer só se não tivesse ninguém por perto. Eu não posso afirmar com certeza que eu vi. Mas ele é bem rápido, né? Muito. Muito rápido. Quer que eu tente lá mexer no tarô com a câmera de cabeça pra ver como é que fica? Caramba. Caramba, o que que é um fone na vida de uma pessoa, hein? Tá vendo? O que que é um fone, né? Não, pior que você não sabe. Praticamente... Ele tava tão acostumado a ser mudo, que ele não tava falando. Ele tava fazendo tec, 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 tec. Eu falei... É... Eu falei, Kazumi... Eu acho que ele já fez o transplante das cordas vocais, só pra falar. Ah, é mesmo. Pior é que ele tava fazendo tec, tec, cabocas. Tec, tec, tec. Tec, tec. Então, quer que eu vá lá ou não mexer no tarô? Eu acho que eu vou... Tô com a sendade mais alta dos três. Ah, beleza. Mas coloca a câmera na cabeça pra gente ver. Tá. Nosso reality show. É. Johnny... E os fantasmas se divertem. Vamos colocar já na câmera deles. Eu tô com a câmera na cabeça, vocês tão vendo aí? Uai... Já. Tem que ir lá... Ligar a luz. Onde que é a luz aqui mesmo? Lá pro fundo da garagem. Tá. Do lado direito da parede. Ah, já vi. Aí o fantasma estourou a lâmpada. Ih, o Johnny tá andando estranho. O que que será que ele bebeu? Cara. Bom, eu vou ter que primeiro procurar um local pra me esconder. Ó, aí... Aí, aí... Aí no meio eu tenho uma crucifixo no chão. E tenho... Tá vendo aquela porta? Não sei se vai adiantar não. Na frente do... Aí, na frente do... Essa porta. Atrás da porta. Não, não. Você abre essa porta. Eu abro e fico aqui? Não vai dar certo isso não, hein? Confia no meu crucifixo. Então tá, né? É pra eu entrar aqui e fechar a porta. É. Tá bom. O que que é esse treco na sua mão? Carta de tarô. Vamos lá. É. Ah, por que que você já não tira a carta lá atrás do crucifixo? Isso. Você arremessou pela parede? O que que aconteceu? Ferrou. Atividade nível 7. Caiu. Pra 4. Eu tirei o... O coisinho. É, Junior. Agora você tá com a menor das sanidades, cara. 31. E eu perdi a carta de tarô e perdi a minha lanterna. Tá no chão. Tá no chão. Você tá dentro do banheiro, Johnny? Tô, tô procurando a carta de tarô aqui e não tô vendo. Tá fazendo cocô? Posso abrir? Pode abrir. Ah, tá aqui. Tá no tapete aqui, ó. Beleza. Cuidado dos dois, amigo. Não, mas eu não vou puxar dentro do banheiro. Ele vai vir aqui no banheiro. Não, mas você tá atrás do crucifixo, pô. Se você puxar em qualquer lugar, ele vai atrás de você. Sim, mas... Tá, tá bom. Eu vou morrendo no banheiro. Na posição que não é problema para a guerra. Mas se você tiver a porta, eu vou morrer também. Então tá. Então vai perto da porta. É mais fácil da gente te tirar foto. Eu tô ouvindo as risadinhas. Fechou a porta, Kazumi. Até ataque, Kazumi. Corre, corre, corre. Fica dando volta. Ai! Quem morreu? Alguém morreu? Acho que é o Johnny. A porta apareceu abrindo. Não, o Johnny tá aqui. Vivo na minha frente, aqui, ó. Não, é você? Ah, o Johnny. É eu. Cara, não acredito, cara. Olha lá o Johnny ali, cara. Eu vi tudo em primeira mão. Eu tirei. Vamos embora. Nossa, olha. Ele tava fazendo xixi, cara. Vamos embora. A gente já sabe o tipo do fantasma. Quem mandou brincar de tarô enquanto tava no banheiro? Não. Ah, queimou! Queimou o crucifixo, cara. Tira a foto aqui. Por quê? Kazumi. Mas não defendeu? Ah, então. Só Deus sabe como é que funciona esse crucifixo. Mas o Johnny teimoso não tomou o remédio dele. Olha lá. É verdade. Tá vendo? Kazumi, corre pra fora que eu vou tirar o negócio aqui. Tá bom. O Johnny acho que não chegou nem a usar o tarô. Ele usou. Usou? Eu tava vendo. Eu tava assistindo a trans. Ele pode ter tirado morte. A torre. Eu não lembro se não era, não. Não era um carinha com uma corda? Eu não sei. Ô Johnny, empresta sua câmera de cabeça. Tá bom. Vai viver, Johnny! Ah, saiu o Joker, cara. Corre pra cá na porta, viu? Você acha que você me assusta? Se acha, você tá certo. Assustou. De novo, cara? Ai, putz, saiu o Joker. Obrigado. Não, não. Porta fechada. Não, não. O que você tá tentando fazer? Eu posso tirar uma carta que traz o Johnny de volta. Se fregar a carta pro bumbum do Johnny, peraí. Vocês são muito insana, velho. A torre. Eu tô no caminhão. E a torre de novo. Qual que é que tira o Johnny? Que volta o Johnny? É. Volta. É a... A... A sacerd... A auto-sacerdote. A auto-sacerdote, caramba. Se você abusar de mim, vou puxar seu pé. É, não deu pra trazer o Johnny de volta. E a gente já sabe que é o Goryu. Então vamos embora. Não deixem de tirar a foto do meu corpo. Já tirei. É, o Kazumi já atira logo. O que você... Você tá caindo, dando o último suspiro. O Kazumi tá tirando a foto. Nem enfriou o presunto. Não encostou no chão. Tá clicando. Tá clicando. E a caçada não funcionou também. Como assim? Queimou o Crucifixo. Eu não consegui fugir, né? É. Tem que escapar. Eu falei, eu falei, eu vou procurar um lugar pra me esconder. Confia em mim. Vai na pouponinha. Tem um Crucifixo lá. O Kazumi tem a prova. Nós temos a prova que funcionou o Crucifixo. É o jogo que não funciona. Funcionou. Tá queimado o Crucifixo. Eu tirei... Ah, vocês estavam na dúvida aqui, cara. Até que eu tirei pra morrer, foi o demônio. Ah, eu tirei dois demônios, cara. Eu tirei o demônio e tirei a morte. Esse baralho tava viciado. É porque o demônio é caça e o... Acho que a morte é morte mesmo. Eu acho. Eu senti uma... Falou, Kazumi. Olha, Roger. Teve uma caça e uma morte. Esse foi no ângulo, hein? Cara, eu senti uma... Eu senti uma evolução, cara, do... Que da gente? Só no intermediário, é? É. A gente jogou só no intermediário, teve algumas coisas, mas em todas as partidas a gente voltou pra casa. Um de nós, pelo menos. É, eu morri duas, né? Tá bom, né? Eu morri uma. Tem sempre a isca, né? É, o Kazumi tava... É que, então, é que você... Não, uma quem morreu foi o Alexandre, não foi? Eu e isso. O Alexandre morreu? Não, não, foi a Cristina. Foi a Cristina. É. Segundo o seu terapeuta, você precisava enfrentar os seus demônios. Então você tá enfrentando eles com coragem. Todos. O que você está enfrentando os seus demônios? Os meus irmãos e os seus demônios.